Música Rapazinha, olha, começando o vídeo dando aquele jeito, pai Música Já deixa o like no começo do vídeo Música 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 Então, vamos lá. Mãe, bambi, anda demais, olha 97 Anda demais isso daqui, isso é louco, mano Só de bobeira em casa, falei o que, vou dar uma voltinha com o bagulho Ela tá na gasolina comum, mas não pode Essa moto ou é aditivada Legal os milha, né Parece um avião aceso Ou essa moto que tá andando na pódio Ou se não tiver pódio Aditivada Voltando de Londrina, peguei um posto Que só tinha fogo, pai Então essa volta aqui, vai só queimar a gasolina Vai só queimar a gasolina dela mesmo Aqui você lá enxerga Dá uma coisa que você não faz aqui, enxerga Você não enxerga, pai Terceira Terceira sobe, mas depende muito de como você tá, tá ligado Antes eu consegui dar um RLzinho com ela Tipo, saiu a rola traseira do chão bastante e voltou Voltado na treinada Não enxerga nada, pai Tá na porra, eu pego o tenis Na furva viado Tá na porra, eu pego o tenis Tá na porra, eu pego o tenis Tá na porra, eu pego o tenis Tchau 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 Hummm 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 Sério mesmo, não da pra enxergar nada Isso que vocês estão vendo no vídeo, nada É a mesma coisa que eu enxergo, nada Não da pra enxergar nada quando eu levanto Não dá pra enxergar nada quando eu levanto Hummm 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 , . 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 tá doido, ó tá mó frio aqui, é aquecedor de manopla ativado, o alguém tá, o alguém tá suave, o maluco doidão com o carro aqui com o farol aceso, alto, mano, acelerando atrás de mim ainda, ó que tem, ele dá uns caras que é doidão, ó, ó, não dá pra ver nada, mano, e o carro tá vindo com a porra do farol, tá atrás de mim ainda, vai entender, mano, os caras aqui é doido, viado, eu acho que a moto é muito chave, cuzão, uuuu, caralho, uuuu, caralho, descobri pra onde olha, só pra olhar por aqui, ó, e aí e aí o o Não há mais, não há mais, não há mais, não há mais. Não há mais, não há mais, não há mais. Não há mais, não há mais. Não há mais, não há mais. Não há mais. Não há mais, não há mais. Não há mais, não há mais. Não há mais.